Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como que funciona o cassino da cidade de Velston Também eu descobri como tirar aqueles Psyducks que estavam na rota 210 E também vamos passar do líder do ginásio de pastoria, o líder Wake, beleza? Então mano, esse vídeo tá recheado, já fica comigo aí Mas antes, primeiro link na descrição é o meu Instagram Passa lá pra gente ter uma melhor interação, beleza? Eu converso muito com vocês lá Também eu fico postando coisas interessantes no meu dia a dia E lá eu mostro o rosto, tá? Não sei se vocês sabiam, mas lá eu mostro o rosto E é isso, valeu, bora pro vídeo E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Psyduck E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Antes de a gente continuar Primeiro eu só tenho que agradecer aí que a gente bateu mil inscritos, mano Muito obrigado a todos Vai sair o especial Eu vou gravar hoje também Tô gravando esse vídeo, depois vai ser o especial Não sei qual que vai sair primeiro Mas só pra vocês ficarem cientes Beleza Já falei muito Vamos ver primeiro como que funciona o cassino Vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu quebrei a cara pra descobrir Eu fui descobrir quando eu conversei com essa moça E ela dá um ensinamento pra gente, ó Vou explicar como funcionam as máquinas aqui no cassino Nas jogadas normais Nas jogadas normais, pare a roleta da esquerda pra direita Nas rodadas com bonificação, vá para onde a Clefairy está apontando Beleza Beleza, vamos lá Como funciona? Eu já tenho alguns créditos que eu consegui jogando É assim, ó Vocês apertem o E É que o meu tá configurado Enfim, eu não sei como o seu tá configurado Você apertou o E No meu caso, pra rodar a roleta Aí você vai clicando Assim até Cair igual Então sempre da esquerda pra direita Vamos lá, sempre da esquerda pra direita E vamos Esquerda e direita, tá vendo? Primeiro da esquerda Do meio E o último E vamos indo Beleza, a Clefairy spawnou ali do outro lado Mas ela ainda não vai dar dica pra gente A gente tem que continuar Clicando da esquerda pra direita Beleza, até cair 777 Depois de cair 777 A gente vai rodar E tá vendo que ela tá apontando Então, ela tá apontando pra mim Para essa aqui Eita, pariu errado Fudeu Beleza, de novo, ó Do meio Ela quer que a gente pare O do lado E o do outro lado É, a gente sempre vai ganhar Se a gente seguir ela Viu? A gente sempre vai ganhar Sempre vai ganhar É, mas eu errei, né? Aqui Aqui E aqui Beleza, de novo Meio Pra lá Pra lá Então, ó Esquerda Meio Meio Direita E que a gente sempre vai ganhando Sempre vai ganhando Sempre vai ganhando É, e vocês ficam aqui Fazendo isso Várias e várias vezes Que vocês vão ganhar créditos E com os créditos A gente pode vir aqui Nessa outra casinha E trocar os nossos créditos Por alguma coisa Tipo lenço de seda Lenço de ampla Alguns TM's Que são bem fortes Mas É assim que funciona Se vocês quiserem Já sabem Beleza? Esquerda pra direita Depois só seguir o que a Clefairy diz Perfeito Vamos continuar nossa jornada aqui Tentar desviar do máximo De jogadores Ah, sai fora, louco Beleza Ah, mano Mentira Perfeito, rapaziada A gente vai indo Lembrando que vocês Eu aconselho vocês Batalharem com todos os Os NPCs, tá? Pra vocês ganharem XP Aqui desse lado Tem um cogumelo Beleza? Então vamos passar Lembrando que eu sempre passo Por eles em off Beleza Aqui esses dois repórteres Não vai deixar a gente passar Porque eles querem Ver um Pokémon Que tá no lago E vão fazer uma emboscada Beleza Então agora a gente chegou Na parte nobre Na parte dos riquinhos, tá? Essa moça aqui Perdeu a chave Em algum local A chave do apartamento Que ela alugou Esse cara não vai deixar A gente passar Por conta que A cidade dali Tá com Teve um apagão E eles tão tentando arrumar Aqui dentro, rapaziada Todas essas pessoas São treinadoras Pokémon Então só vocês Batalharem com elas, tá? Beleza Descendo Vamos ver aqui Esse cara aqui vai dar um TM Pra gente Perfeito Muito obrigado Vamos ver aqui Vamos ver aqui Nada demais aqui Vamos pro próximo Beleza Aqui, galera É um bagulho muito Da hora pra vocês Vocês vão falar Com esse cara aqui Olá, eu sou o diretor do jogo Você está trabalhando Pra completar a Pokédex Não está? Vem me mostrar Sua Pokédex Quando tiver muitos registros Ou seja, se você completar a Pokédex E vir falar com esse cara Ele vai dar um certificado pra vocês Que vocês conseguiram zerar a Pokédex Isso é muito legal Olha essa mina aqui Gosto mais de piscina Do que praia A água salgada Tem o mesmo gosto Das minhas lágrimas Após um dia de trabalho Coitada, mano Mais PP aqui embaixo Vambora, vambora Vamos continuar aqui A gente vai Ir pra esse lado Vamos falar com essa pessoa aqui Que ela é Um centro Pokémon Pegar a Pokébola Vamos descer Tentar passar desses Pessoal aqui Que eles são treinadores Passar desse pessoal Se eu não me engano Esse aqui não é treinador Tem um hotel chique Um lugar chique Com um restaurante chique Os restaurantes chiques Está cheio de pessoas chiques Que se acham Muito chiques Que batalham sozinhas Ah, tá bom, velho Esse cara aqui, mano Ele é muito interessante, velho Ele lê As pegadas do seu Pokémon Ou seja Ele vai falar O que seu Pokémon Acha de você É muito bacana Eu fiquei trocando Os Pokémons ali Pra ver o que os Pokémons Achavam de mim Tentar passar dessa moça aqui Beleza Beleza Continuar Aqui chegando Na cidade de Pastoria Beleza Vai ter esse maluco aqui Que é da equipe Galacti Ele está falando Que vai armar uma bomba, mano Esse é o grande pântano Ah, beleza É aqui onde está o pântano Mano Aqui tem muito Todo mundo aqui desse local Só fala desse pântano, mano Mas eu não vou enfrentá-lo agora Tá Depois eu vejo Essa parte aqui Passou em branco Ah, vamos ver O que tem nessa casinha Beleza Nada demais Esse cara vai falar Que aqui é o centro Da cidade Aqui Esse maluco aqui Falando com esse cara Ele consegue Reverter Um ataque Que o seu Pokémon Perdeu Mano Olha a brisa Tá ligado Quando você sem querer Apaga um ataque Pra colocar outro Então esse cara Ele pode Reverter essa situação E fazer seu Pokémon Reaprender um ataque Isso é muito legal Beleza Aqui não tem mais nada Nada demais Pra vocês E nem aqui Beleza Acho que é isso É exato Perfeito Agora a gente vai enfrentar O líder do ginásio Mas antes Óbvio que o Gary O Gavin Vai vir falar com a gente Parece que você Eu sempre esbarro em você Como você tá indo Fai Treinando muito Seus Pokémons Vamos ver o quanto Que você evoluiu E ele me ataca Vou usar Confusion Nesse cara aqui Ah mano Matou meu Meliodas Agora lascou Porque Enfim Lascou Lascou feio Mano Porque ele vai ter O Bonita E eu não sei com qual Que eu vou Ah foda-se Beleza Dá um trovão Onda de choque Beleza Rosélia Vamos trocar aqui Pelo nosso Internail Firmeza Bonita Vamos trocar aqui Vamos colocar o nosso Trainer Vamos tentar dar um trovão Nele Pra ver o que que dá Perfeito Perfeito Matamos Ok Nossa você está bem mais forte Do que a última vez Eu me distraí um pouco Por isso que você me venceu É claro Assim Eu me tornei aprendiz Do senhor Wake Tipo Quero minhas próprias músicas Temas Então ele quer cantar Que nem no último vídeo Se você não me viu cantando No último vídeo Passa lá Que tá muito engraçado É o último link da descrição Beleza Agora Entrando aqui O Wake Ele é o líder do ginásio E dá pra ver Que é do tipo água Então é só ir clicando Nesses bagulhetes Cada bagulhete Você vai clicando Vai abrindo Um espaço Ali Tudo mais Então se eu não me engano Clica aqui Depois Desce Vem pra cá Isso Clica aqui Perfeito Aí vem pra cá Clica aqui Vem pra cá Clica aqui Esse pessoal Já batalhei com eles Tá Depois nesse laranja Aí vem pra cá Sobe essa escada Clica aqui E pronto Vamos enfrentá-lo aqui Ele é bem difícil Então a gente tem que Tomar bastante cuidado Vamos lá O que que a gente vai fazer Esse Gairados A gente vai deixar ele matar O nosso Quasa Casar Na verdade Casar E agora a gente vai colocar O Trainer E vai tentar dar um Trovão nele Espero que a gente acerte De primeira Perfeito Matamos o Gairados Agora vai vir um Pokémon Que ele não sente Ataques do tipo elétrico Não faz efeito nele Então a gente vai ter que ir Com o Porygon Que a gente ganhou No último vídeo E vão ficar dando Face Psíquico Que vai Pelo menos tirar um dano Tá ligado? Beleza Ele morreu Agora a gente vai Ir com o Meliodas E tentar dar Confusion Beleza Ele se recuperou Perfeito É isso Agora a gente vai jogar O Murilo A gente vai ter que Reviver o Porygon Vamos reviver aqui O Porygon Aguenta aí Vamos dar um Hyper Potion Pro Porygon Beleza Dá pra reviver mais um aqui Eu vou reviver aqui O Meliodas Muito obrigado Murilo Aguentou firme Agora vamos com o Porygon Aqui no mesmo esquema Dando feixe de Coisa pra dar o máximo De dano possível E é isso Agora sim a gente vai Com o Impernaip Impernaip Infernaip E vamos dar Soco rápido E beleza Levamos Agora sim A gente volta Com o Trainer E vamos dar Um Trovão Pra finalizar E pronto Passamos Um pouquinho Sufocante Mas conseguimos É e ele deu A nossa Insignia Que é o que a gente Precisa pra usar O Surf Fora das Batalhas E também ganhamos O TM55 Que dá dano Se o cara Tiver mais fraco Exemplo Ele tá com a metade Da vida Ele dá mais dano ainda Tá ligado Gavin E aí Conseguiu a Insignia Desse ginásio O que você achou Do Sr. Wei Que ele é um cara Incrível Não é Ah o que que tá acontecendo Ah são vocês dois Oi mestre Ei escute garoto Eu até gostei de você Mas não me lembro Que ter aceito Ser o seu mentor Vocês dois Não precisam de mim Podem se tornar fortes Sem precisar De aprendizagem Podem se tornar fortes Sem serem Meus aprendizes Eu não ligo Eu já te escolhi Como meu mestre Mas agora Isso não importa Temos um problema Tem um cara Da equipe Galacti Na frente Do observatório Ele falou Alguma coisa Sobre uma bomba Que? Ninguém mexe Com pastoria Não comigo Por perto Ele foi atrás Ele Espera por mim A gente vai atrás dele É isso É chegando aqui Ei O que? Eu não encontro Não sei o que Não sei o que lá Onde está esse cara Da equipe Galacti BUM É o cara Da equipe Galacti Sai Nossa Fiz mau barulhão É o cara Perguntou O que você fez? Quer saber o que eu fiz? Basicamente nada Eu só cliquei no botão E explodiu Só me disseram Para apertar o botão Na verdade Eu quase esqueci Eu preciso reportar Os resultados Aí ele sai correndo Aí ele fala Que vai ver o que aconteceu O Gavin vai ficar Aqui na porta Para ninguém entrar E a gente vai ter que Correr atrás Desse maluco Correndo atrás dele Ele vai sair correndo Falando que não tem tempo Para batalhar com a gente E vai continuar correndo A gente tem que correr Atrás dele O maluco corre E ele não vai querer nada E quem vai chegar O detetive Vai encher a porra Do meu saco Ah aquele cara Da equipe Galacti Que que Não acredito Uma explosão Nossa eu vacilei demais Isso não pode acontecer De novo Ele foi atrás A gente tem que continuar Correndo atrás Do maluco Então vamos atrás dele Vamos atrás dele Corre antes que ele fuja É agora ele fala Que vai batalhar com a gente Mas Sai correndo É a gente Sai atrás dele E beleza Agora sim Ele vai batalhar com a gente Um ataque só Já mata ele Não posso batalhar mais Eu estou muito cansado Tenho que entregar isso Ao comandante Eu queria Tenho que usar Não sei o que No lago É aí quem chega Nossa namorada Cintia Oh olá Quanto tempo Como está indo Sua Pokédex Vim para pesquisar Mais sobre a lenda Do lago Mas eu acho Que o lago Não está aberto Para o público Agora Já ouviu falar Sobre essa lenda Dizem que é uma ilha Dentro do lago E dentro da ilha Tem uma Miragem de um Pokémon Ninguém deve entrar Na câmera Desse Pokémon Acabei de lembrar Tenho que falar Com você Sobre outra coisa Ixi O que ela ia falar Hein Certeza que vai pedir Nossa mão Gabi E aí Faiu Onde foi aquele Cara da equipe Galactic Eu não sabia Que você tinha Uma irmã mais velha O que ela não é Sua irmã Ah entendi Claro que ela não é Minha irmã Ela é minha namorada Aquela explosão No grande pântano Não foi nada demais O senhor Wake pediu Para te avisar Mas aquele cara Da equipe Galactic Nossa Eles são doidos Não é Da próxima vez Que eu encontrar Eu vou mostrar O que é bom Para tosse Tô indo Aí ele foi embora Esse seu amigo Ele é um pouco Apressado Não acha? Bem Voltando ao assunto Viu aquele grupo De Psydux Na rota 210 E sim Isso mesmo Perto do café Da rota de 210 Havia um grupo De Psydux Todos estavam Segurando a cabeça Com suas mãos De qualquer modo Você deve usar Esse medicamento Nos Psydux Ou seja Eles estão Com dor de cabeça E a gente vai dar Um remédio Para eles Para a dor de cabeça Passar Agora a gente Já pode ir para lá Mas primeiro Eu vou ir voando Porque eu tenho Fly Se vocês não viram Como eu peguei a Fly O último vídeo A rota 210 É mais ou menos aqui Então vamos voar para cá Beleza? Vamos lá No café Mas a gente precisa Da bicicleta Beleza Aqui o grupo De Psydux Vamos dar um remédio Para eles Os Psydux Estão parados Eles não parecem Querer se mover Quero usar a poção Usei a poção Pronto Uhul Vamos embora Rapaziada E assim já voltou Ah legal Você usou a poção Secreta Que eu te dei É comum Os Psydux Sofrerem de dor de cabeça Crônicas Mas ninguém conseguiu Descobrir a causa Das dores de cabeça Ah sim Posso te pedir um favor? Quero que leve Esse antigo amuleto Para minha avó Lá na Vila Celeste Eu sei que existem Pokémons raros Entre aqui E a Vila Celeste Então a viagem Vai valer a pena Sim Beleza Eu vou entregar isso Para a Vila Mas o nosso vídeo Fica por aqui Já fizemos tudo Que eu disse Que a gente ia fazer Se eu ajudei vocês Já sabe Deixa o like Se inscreve no canal Vamos agora Partir para os 2k De inscrito Então é isso Valeu Falou Tio Fai Fui Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma